Música A professora apresentou a arte islâmica pra gente com o objetivo de a gente fazer um portal islâmico A gente trabalhou bastante com colagem, né? Porque o trabalho foi só de colagem Mas a gente também trabalhou com os padrões Tudo repetia, tá? A gente trabalhou também com as cores Música Primeiro a gente fez um projeto desenhado Depois a gente passou pro outro papel só com colagem, tudo que a gente tinha feito Música Ficou bem legal, né? Os trabalhos A gente conseguiu terminar Foi muito legal Música 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 Música